E aí, bom domingo pessoal, tudo bem? Fui cumprir a minha obrigação cívica, agora eu quero ver que eu tô indo com máscara E já tô com tudo gravado pra semana, tudo certo, tava comentar com vocês, passando a roteirinha do que eu fiz na semana Não é que não tá bonito esse espaço? Deu um um bom, bastante florelês Aqui tem essa brácia Churuleuca, que é uma espécie amazônica, que eu já descobri isso Temos essa Durigan aqui, super bonitona Ah, falando de Durigan? Fui no Durigan sábado Essa aqui é uma Durigan Colúmbia, acho que a primeira vez tá florescendo, nem sei como é que é A gente vai ver, descobrir como é que é Então eu fui no Durigan e daí eu comprei Daí tá, daí segunda-feira eu vou fazer um vídeo sobre Segunda não, terça-feira Fiz um passeio lá no Durigan E daí Tá tudo lá, filmei pra vocês Tem umas fotos no final bem bonitas Que vale a pena Bem legal Olha aqui ó, umas dicas Essa gôngora Gôngora, gôngora Gôngora Logo vem As flores Tem um dia quente, olha aqui gente Olha aqui como é que tá dando pro gulhar E eu tô achando que semana que vem Semana que vem não, sexta-feira No meu passeio já Já vou mostrar a floração de Olha aqui Vem muito rápido Floração das Rainhas do Sul Do Purata Falta essa daqui Será que não tem nenhuma espata? Nenhuma? Tem Essa aqui tem uma espata ali Então vai ter floração aqui 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 E aqui Essa aqui acho que vai demorar mais um tempo Mais até espata lá atrás Legal né? Legal Aqui Não me contaram ainda aí de dessa Olha que coisa linda Essa encíclia Os encícleiros Por favor Real comem E essa aqui Quem entende bastante De zigopétano Me diga se é o zigopétano triste Que eu comprei do China né Suadinha Do China Da praia Olha Linda Tá um calor gente Um calor aqui Que vocês não tem ideia Vem que pra A Ana Arlowski Falou que ia Esquentar Hoje Ele vem chuva tarde Chuva, chuva, chuva Aqui nós temos Dessa corcovada Aqui vindo Dotações Dotações e botões É isso É tão quentinho Tão fresquinho Aqui embaixo Aqui ó Eu tô aqui nessa parte de vidro É o calor do inferno Você entra aqui Nossa É muito diferente Muito diferente Essa é o Chico Tudo certo? Aqui logo nós teríamos Outras florações Aqui né Aqui tem espato Atrás Tem aqui Bocãozões Essa granulosa E aí Aqui Aqui E aí Aqui E aí Aqui E aí Olha, que plenitude, hein? Tá bonito, né? Tá bonito! Tá bonito! Essas enciclas tem um perfume e tanto! Sol, olha que dia lindo! Alguém tá fazendo maionese com esse barulho. Piscina lá, todo vapor. Mas eu tô só na minha, que me deu uma vontade indo no Largo da Horde, até cheguei a passar por lá, mas eu vi muita gente e já passei. Olha que bonita aqui! E aqui ó, olha aqui minha... Que maravilha aqui tá! Já tá vindo? Já terei frutos logo logo. Às 11 horas ali. Então tá, vamos aos serviços. Segunda-feira vai ter um vídeo interessante lá no Passeio da Rosita. Vai prestar atenção nas fotos no final e nos preços. Tem um aqui de 3 mil reais. E... Bem bacana. Ah, eu já comprei um negocinho e já mostro no final do vídeo. É... Daí na terça-feira passei no Durgan. Bem legal. Tem umas flores fantásticas. Peçam atenção nas fotos do final. Tá, e depois... Na quarta tem... É... Vídeo do cultivo das Durgan que eu comprei. Que eu usei aquela... Aquela... Usei uma madeira carbonizada. Madeira carbonizada. Parece tão assim. E... Na quinta-feira... Eu fiz um... Voltei em todas aquelas plantas que eu trouxe de Irati. Sabe? Aquela que deu aquela polêmica lá. Que o povo adora uma tragédia. Que deu lá. Sei lá. Seis mil visualizações no vídeo lá. E todo mundo metendo a boca que eu não cuidava das plantas. E daí eu fiz... Passei em todas as orquídeas. Tirando as que eu dei, né? Pra... E daí... Fiz o vídeo. Fiquei assim... Muito feliz com o resultado. Elas estão muito bem. Só que daí quando tá muito bem não parece ninguém, né? Visualização do vídeo vai dar cem visualizações. Mas se aparece uma tragédia... Né? Ou uma receita pronta de alguma coisa o povo adora, né? Então... Acho que eu vou inventar um adubo de pó de... Adubo de... De café... Café velho. Inventar umas coisas assim após que eu metemos. Eu vou bombar na internet. Tá bom? Brincadeiras à parte. Respeitando o tempo que cria adubo. Que eu falo que eu não tenho criatividade nenhuma pra fazer isso. Né? E... Eu vou no clássico. Esse aqui logo vai ter... Maravilhas. Esse arranjo aqui é fantástico, né? Então o que eu comprei lá na... Olha aqui também que não tá bonito essa planta. Vou iniciar nessa loja, né? É... Eu vou falando e vou mudando de assunto, né? Olha essas olhas ali. Espetáculo! E agora é o que que eu comprei lá. E aqui tá baratinho, né? É... Um síndio ceboleta. Olha, parece uma cebola. Um síndio ceboleta. Teve oito... Em 2019, oito flores. Márcio, flores amarelas miúdas. No... No... No ave do... No ave desse ano, 2020, 14 flores. E é bom que ela já tá toda enraizadinha, ó. Não preciso nem mudar o cultivo. Vou deixar ela aqui. Vou tirar esse negócio aqui que eu não tive tempo ainda de lindar. E... É isso. É isso. Até amanhã, então eu não tenho vídeo dela. Estão repetindo. Amanhã, vídeo da... Orquidaria. Amanhã, segunda, terça-feira, do Orquidário Durga. nos dois vídeos, presta atenção no final que eu botei uma foto boa é na quarta, cultivo da Durigan com a madeira galvanizada, carbonizada e daí na quinta passei de novo em todas as orquídeas que eu trouxe virati que nem essa que todo mundo falava mal de mim que ela não ia sobreviver todo mundo não, né? uns chatos ainda a maioria das pessoas que me conhecem sabe o que ia rolar e coisas assim, tá bom? então um abraço pra vocês, não esquece de deixar aquele like e daí na sexta eu passei o clássico já, né? alguma coisa com perfume bom aqui então tá bom, sai desse calor que tá demais essa tarde eu vou botar essa rede ali ó, meu cachorro não é bobo nem nada, né? ele sabe o lugar bom de ficar então a minha rede ali eu vou curtir termino com essa espacia lunata tão bonita dizendo um ótimo domingo pra vocês e já passei o conteúdo da semana tchau, tchau não se esquece de deixar aquele like aí tá bom, tchau? tchau, tchau